O menino de 11 anos, ele foi passar uns dias na casa da avó em Água Clara. O pai, que é separado da mãe, aproveitou para levar o menino para Mundo Novo sem autorização da mãe. A mãe está desesperada e pediu para o pai devolver a criança. Quem conta essa história pra gente agora é o Israel Espíndola. Na foto estão Gustavo Maia de Paula, de 11 anos, e o pai, Éder Machado de Paula. Os dois, na fotografia, estão felizes em Mundo Novo, município ao sul do estado. O problema é que o menino foi levado pelo pai sem autorização da mãe. A mãe teria autorizado a criança passar alguns dias até o feriado do Natal na cidade de Água Clara. O pai aproveitou que a criança estava sob os cuidados da avó para raptar e levar para Mundo Novo, na fronteira com o Paraguai. Ele foi lá na avó dele, paterna, passar uns dias, e aí o pai dele passou lá e pegou ele. E aí quando foi domingo agora eu ia buscar ele, aí eu mandei mensagem para ele e ele falou que já estava lá em Mundo Novo. Eu nem sabia que estava lá. Desesperada, a mãe enviou várias mensagens pelo celular para o ex-marido. E a resposta é que o menino não retorna mais para Três Lagoas. Aí ele manda mensagem falando que é para mim procurar do jeito que eu querer, porque o conselho lá disse que está ajudando ele. Ele falou. O conselho está ajudando ele. Desesperada, a mãe procurou a terceira delegacia de polícia civil de Três Lagoas para registrar o caso e pede que os familiares entrem em contato com o ex-marido e devolvam o menino. Que devolva ele. Nunca que eu proibir ele de ver, eles de ver, os parentes de ver, mas é assim, eles já tomaram o celular do menino, não deixam o menino falar comigo. Ele mandou uma mensagem ontem falando que disse que o menino está até chorando que não quer vir, se está chorando é porque ele já fez a cabeça do menino. Está mandando mensagem falando que é para mim fazer do jeito que eu quiser. Falei que eu ia buscar o menino lá hoje. Ele falou assim, para mim fazer do jeito que eu quisesse, que estava na mão do conselho. Ele disse. E de domingo para cá, como o senhor tem vivido? Eu não como direito, eu tomei calmante para dormir, porque além do afeto que a gente tem, a gente tem a segurança da criança.